Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos da arvoreta E faz a lua nascer mais cedo Lá em Rio Isabel Quem é bacharel Não tem medo de pão São Paulo da café Minas da leite e a vila Isabel da samba A vila tem Um feitiço sem farofa Sem velho e sem Nem tem Que nos faz bem Laraiá lá Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente mora Sol, pelo amor de Deus Não venha agora Que as morenas Vão logo embora Música Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aliquina Mas tenho que dizer Modéstia a parte Meus senhores e senhoras Eu sou da vila Mas tenho que dizer Modéstia a parte Meus senhores e senhoras Eu sou da vila 28 de setembro Ali é boa Peixe da velha E aí, manelzinho Padre é um descansou E aí, saudade do perna Pera, tranquilo Pera, pessoal subida Mas tá, tem um monte que não tá lá